Quero muito barulho, encosta pra cá, The Pai vs. Winnie Tia! Você não pode escutar no calcinho, querido. Qual que é o seu vúvio de vilão, Merlão? Drácula, mano! Mas aí, família, eu quero empolpar dos MC, certo? Enquanto isso, levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Aí, família, quem conversa? Drácula conversa, certo? Drácula vs. Ebon. Então, quem quer batalhar a boa grito? Salta o beat de The Medusa. Nada de carinho também, só de raiva. Bate bola, acerta MCs. O bagulho vai ficar pequeno agora. Aí, galera da live, levanta a mão da sua casa. Levanta a mão aqui no fundo, na esquerda, na direita, todo mundo, certo? Isso é Batalha da Leste, 11 anos na rua. Vem, vem! Licença pra chegar, certo? Batalha da Leste. É mais ou menos aqui, ó. E, 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 aquele. E o melhor MC do mundo, o dia foi iniciante. O que vocês querem ver? Sangue! Faz essa força de vontade que vai te fazer gigante. O que vocês querem ver? Sangue! Então, meu adereço é o Drácula. Nessa batalha, mano, eu já vou te expulsar. Só que eu sou o Drácula. Que pera que me trombonezitinha. Pois sua bolsa de sangue vira de colostomia. Colocou! Minha mãe! E sua rima foi fraca. Infelizmente, cê sabe, na minha frente não se destaca. Eu sou o Drácula, sim. E agora pensa o Mano. Esse MC fraco tá expulso do Hotel Transilvânia. Hotel Transilvânia! Destaca desse jeito. Não preciso te estacar. Só metem estacas no teu peito. Né, Drácula? Você está de brincadeira. Minha rima feita em fato é sua estaca de madeira. Pode matar estaca no meu peito. Só que eu faço rima e eu faço do meu jeito. Cê vai entender que o Drácula que rima pra caralho. Não sou padronizado, então hoje eu sou bem a prova de alho. É a prova de alho, mas vai estar no meu tempero. Só é bom, super choque pra mostrar que eu tô ligeiro. Agora você vê como na frente você tomba. É Drácula, se perde escondendo na minha sombra. Nunca, porque eu sou MC igual você. Tô rimando na sua frente sem mandar uma rima clichê. Quer vir falar de tempero, mas eu entro na sua mente. Pra fazer rima boa, sou eu que tenho ingrediente. Você tem ingrediente, então aceita. Não adianta ter ingrediente se não tiver a receita. No entanto, você tá cozinhando umazinha. Mas não se esqueça de agradecer sua palmeirinha. E aí J. Muito barulho pra esse jogar. Um rápido e rasteiro da forma que aconteceu. Barulho pra um só e com vontade. Certo? Barulho pras imagint. Barulho pras imagint. Drácula. Diferentemente barulho pras imagint. É bom. É tá um. 1 a 0, mas. Tudo que vai? Ronda! Quem terminou? Começa! Certo, família, dança, arruga a mão pro alto. Solta o beat DJ Medusa, solta o beat. Chega! Aquele que incentiva, hein, Marta? Aquele que incentiva. É uma patroa como planta aí, ó. Vamos fazer quatro, não. Gol! 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 O MC ganhou o primeiro e ele te bateu sem dó. Seguro o P.A. Seguro o P.A. Se você leva para o terceiro ou a sua vai ser maior. Seguro o P.A. Seguro o P.A. Oh! 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 Eu tô na batalha da leste, mandando a firma que preste. Você pra mim é um teste que eu vou passar agora. É Drácula, mas chora. Porque eu sou Human Health. E a sua cabeça é o progresso da minha melhora. É, progresso da sua melhora, só que não arruma nada na minha frente Sinceramente, cê sabe que agora o seu verso aqui não foi inteligente Eu posso ser um teste sim, sabe que eu faço sua sorte Só que eu vou testar na batalha o quanto que você é forte Você vai testar e vai achar o que que é Eu sou mais forte que eu, então sou mais forte que a fé Que é o que me deixa de pé, e o porquê cê vai cair É querendo me testar que não aprende sobre si A fé de um Drácula, cê sabe, é o Bank Bank Porque ela vai muito além, já que eu não tenho sangue Se a minha fé é uma bala, não é de madeira no cifrões Porque a minha fé é um colete e a prova de más intenções Essa rima foi linda e pá, será que é uma frase que saiu da Bíblia? Então tá, vamos conversar agora, não tem sangue sem B.O. É porque eu reduzi o seu apó Pode até tentar, mas você não vai conseguir Vou te mostrar como se faz agora um style free Não vai reduzir a pó Porque você é arranjiza Não me reduzir a pó É igual hoje, vai virar cinza Róis cinza são a mesma vida, irmão Cê é vampiro, sai o sol Então o que cê virarão? Você sabe como é E eu vou ter que dizer Eu sou Blade, enquanto o Drácula eu acabei de vencer Eu não tenho medo do sol na minha frente Ele pode brilhar Porque eu nunca vou queimar diferente Eu só vou brilhar Fechou E eu faço um verso no improvisado Tô brilhando tchau, tchau, sol Pois hoje eu tô iluminado Bom, bom, bom Vale a impressa, vai, vai Terceiro! 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 Aê, família Já vi mó baixada Levanta a mão Que o beat não vai sair, não Vai, todo mal hoje Solta o beat DJ Medusa Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta o set Música Verde nem a guerra Aí Aí Vê assim, vê assim, vê assim, ó E se o diabo existe É da polícia militar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só que Deus é um poeta Que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Tão vendo o ou, 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 ou. Ele brilha, bota a pilha, pra fazer o R.A.P. Te boto nesse crepúsculo, cê não vai amanhecer. Mas agora eu vou dizer, o que a rima nos compém. É o vampirinho que brilha, é o Eduardo e o Bulen. Não te creio, eu te mato, eu te mato nessa rima. Cê sabe, cê desanima, faltou muita autoestima. O seu verso, eu só converso com esse amigão. Quando ele lançar um hit igual o vampiro doidão. Eu não preciso lançar um hit igual o vampiro ganha o palanço ganhar de você. Posso até gaguejar, mas cê sabe, na sua frente eu nunca vou tremer. Quer vir falar até que amanhecer? Sabe que agora nós já te enterra. Não é amanhecer, porque a lua sempre é nova nessa praça velha. Cê não entendeu? Eu faço o verso agora, você não tá pegando a rima. Infelizmente cê sabe, tenho certeza que agora eu caso só assassina. Sabe que cê não cai pro banque e banque. Infelizmente vai chorrar sangue. Pode até falar que a lua nova. Hoje eu ca... E aí E aí E aí